Esta questão de gravitação caiu no Enem de 2009 e diz o seguinte O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova que iria substituir uma outra danificada por um curto circuito no telescópio Hubble Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que é a frase dita pelo astronauta E temos aqui então as opções Bom, ele manda você considerar o texto e as leis de Kepler Antes de prosseguir para a resposta, que é bastante simples de encontrar Nós vamos primeiro relembrar o que vem a ser as leis de Kepler Então as leis de Kepler foram baseadas em observações experimentais Em que Kepler utilizou os dados obtidos por Tico Brahe E estudos que ele realizou a respeito da posição e dos movimentos dos planetas As três leis de Kepler são A primeira lei é conhecida como lei das órbitas Então a primeira lei é a lei das órbitas Que vai dizer para a gente que os planetas giram ao redor do Sol Em órbitas que são elipses Elipses quer dizer que o Sol está em uma certa posição aqui Existe um certo momento que esse planeta vai estar mais afastado do Sol E outro momento que vai estar mais perto do Sol O Sol ocupando um dos focos A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas A segunda lei é a lei das áreas Que vai dizer para a gente que ele percorre áreas iguais em tempos iguais Isso quer dizer que quando ele está mais afastado do Sol Ele vai percorrer essa área aqui em um certo tempo E como o raio médio é menor Essa distância a ser percorrida aqui é uma distância menor Delta S1 Quando ele está mais próximo do Sol Para que a área seja igual, já que o raio é menor Essa área vai ter que corresponder a uma certa região aqui Que para ser igual a essa vai precisar ocupar mais espaço Correspondendo a mais espaço na distância percorrida Delta S2 Como o tempo para percorrer delta S1 Tem que ser igual ao tempo para percorrer delta S2 E aí, deixa eu melhorar esse delta S2 aqui Porque isso não está aparecendo Um delta S2 Delta S2 Como o tempo tem que ser o mesmo Onde a distância for maior Já que velocidade é delta S dividido por delta T Significa, então, que a velocidade aqui vai ser maior Então, o que a segunda lei diz para a gente É que a área 1 vai ser igual a área 2 Onde a área 1 seria essa área daqui E a área 2 seria igual a essa aqui Isso implica que o tempo 1 tem que ser igual ao tempo 2 Esta observação leva a gente a concluir Que a velocidade no ponto 2 tem que ser maior do que a velocidade no ponto 1 Já que a distância a ser percorrida é maior no mesmo tempo A terceira lei de Kepler é conhecida como lei Lei dos períodos Então, a terceira lei é a lei que relaciona os períodos Que é o tempo que leva para o planeta completar uma volta Esta terceira lei diz para a gente que o período elevado ao quadrado Dividido pelo raio elevado ao cubo Deve ser igual a uma constante para todos os planetas Então, essas são as três leis de Kepler E é baseado nelas e no texto que nós devemos responder a alternativa correta Então, breve revisão feita Voltemos, então, à questão E vamos tentar encontrar a alternativa correta Considerando o texto e as leis de Kepler Pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta Se justifica Não se justifica porque as leis de Kepler Não vão ter nenhuma relação com massa ou peso do objeto Ele apenas se refere à forma que a órbita tem Portanto, se justifica, não justifica Não justifica, tem nada a ver com as leis de Kepler E vamos nessa Letra B Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande Comparada à dele próprio E que o peso do telescópio é pequeno Porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena Por que a atração gravitacional criada por sua massa? O que é isso? A atração gravitacional é a interação mútua Que existe entre dois corpos A atração gravitacional existe entre terra e o telescópio Ou até mesmo entre o homem e o telescópio Mas a atração gravitacional por sua massa era pequena Alternativa B Na alternativa B, continua Se justifica ao verificar Opa, não se justifica Porque não tem nada a ver com as leis de Kepler Então, a alternativa B Não se justifica também está fora Vamos procurar outra que tem se justifica Não tem, então Letra C, D ou E Letra C, não se justifica Beleza Porque a avaliação da sua massa e do peso de objetos em órbita Tem por base as leis de Kepler Muito pelo contrário Não tem nada a ver com as leis de Kepler As leis de Kepler não diz absolutamente nada Sobre massa e peso de objetos que estão em órbita Então, letra C está arriscado Letra D Não se justifica Porque A força peso É a força exercida pela gravidade terrestre Isso é verdadeiro Neste caso Sobre o telescópio E é responsável por manter o próprio telescópio em órbita Toda vez que nós temos corpos em órbita É a interação com a Terra Que é a força peso A responsável por manter os corpos em órbita Estamos em uma situação que nós chamamos de imponderabilidade A força peso É a força centrípeta E é a força peso a responsável por fazer o corpo executar o movimento circular Por esta razão, a alternativa D é a alternativa verdadeira Então, letra E Vamos verificar se essa poderia ser Já eliminamos três por absurdo Vamos só analisar mais uma Não se justifica Pois a ação da força peso implica A ação de uma força de reação contrária Que não existe naquele ambiente Isso é outro absurdo Toda vez que nós temos a ação de uma força Nós devemos ter a reação No entanto Se existe a ação força peso Que é Terra atrai objeto Existe a reação que é Objeto atrai a Terra Só que esta reação está no centro da Terra E não lá em cima Então, ele dizer que não existe a reação contrária é um absurdo Ele continua A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume Isso também não é verdadeiro Por esta razão, a alternativa E também é falsa por absurdo E aí você chegaria à conclusão de que a alternativa correta é a letra D Com isso, nós finalizamos mais uma questão Do Enem de 2009 envolvendo gravitação Vamos para a próxima Do Enem de 2009 Do Enem de 2009 Do Enem de 2009 Do Enem de 2009 Do Enem de 2009